Música Apesar de aluna se autodeclarar uma pessoa negra, a Comissão de Hétero-Identificação da Universidade não reconheceu a condição autodeclarada pela estudante, com base na aparência física, com uma cor da pele, a textura do cabelo e o formato do rosto. A Universidade estabelece que preenche os critérios de negros ou pardos somente candidatos que tiverem traços negroides, potencialmente geradores de preconceito racial. Para o Tribunal Regional Federal da Sexta Região, o parâmetro adotado pela Universidade é legítimo e atende aos princípios da legalidade e da isonomia. Além dessa aluna, outros estudantes também tiveram as matrículas anuladas, por não se enquadrarem no sistema de cotas. Para o MPF, a administração pública tem o poder de autotutela, pelo qual pode anular atos administrativos corrompidos de ilegalidade, que é justamente os casos de matrículas feitas por pessoas que, ao burlar o sistema de cotas, acabaram fraudando o próprio procedimento de ingresso na universidade.